Caros alunos, nessa aula vamos falar sobre produtos notáveis. Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Por que quadrado da soma de dois termos? Então, tenho a soma de dois termos elevado ao quadrado. Recordar algumas coisas. Ah, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Se eu tenho 2xy mais 1 sobre 4 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que escrever 2xy mais 1 sobre 4, vezes 2xy mais 1 sobre 4. Então, tenho um número vezes o outro. Uma das maneiras de resolver esse problema seria o quê? Fazer a distributiva. 2xy vezes 2xy, lembrando, número vezes número, letra vezes letra, letras iguais. Então, 2 vezes 2, 4. x dx, x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado. Depois eu tenho 2x mais 1 sobre 4, mais com mais, mais. 2xy vezes 1 sobre 4, em seguida, 1 sobre 4 vezes 2xy, mais com mais, mais 1 sobre 4 vezes 2xy. E, por último, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, regra de sinal, lembrando, mais com mais, mais 1 quarto vezes 1 quarto. Temos aqui, então, 4x ao quadrado, y ao quadrado, 2xy, posso colocar 1 no outro denominador, que não altera nada. Então, teria uma fração vezes uma fração. Como que eu uso uma fração vezes uma fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 2xy vezes 2xy, e 1 vezes 4, que é 4. Então, ficaria mais 2xy dividido por 4. Aqui, a mesma coisa, uma fração vezes outra, então, 1 vezes 2xy, 2xy, 4 vezes 1, 4. Mais, uma fração vezes outra, numerador vezes numerador, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16, então, fica 1 sobre 16 avos. O que eu tenho agora? Será que dá para reduzir os termos semelhantes? Tenho aqui, xy e xy, dá para juntar os dois termos. Então, 4x ao quadrado, y ao quadrado, mais, juntando aqui, somando essas duas frações, devido à parte literal ser igual, somo de frações com denominadores iguais. Permaneço o denominador e somo apenas os numeradores. Então, fica lá o denominador 4, 2xy mais 2xy, 4xy, mais 1 sobre 16. Simplificando aqui, 4 dividido por 4, dá para cortar. Então, eu tenho lá, 4x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4 dividido por 4, que dá 1. 1 vezes xy, xy, simplificado, mais 1 sobre 16. Não, porém. Obrigado.